Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó... Anota pra não esquecer a nota! GABES! Galera, nessa vídeo eu vou fazer a resolução da questão 83 da FUVEST 2017 Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você Foi? Então, lê comigo! Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana, brigado, FUVEST, todas as letras diferentes Brincam entre si de amigo secreto ou, se você for do Rio, amigo oculto Cada nome é escrito em um pedaço de papel que é colocado em uma urna E cada participante retira um deles ao acaso A probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é... Gente, essa matéria aqui é um caso muito particular de análise combinatória Chamada PERMUTAÇÃO CAÓTICA Permutação caótica é quando cada elemento de um conjunto tem que ser associado a um elemento distinto do outro conjunto No caso, pessoas e papéis Isso é permutação, ponto Agora, além disso, cada elemento desse conjunto tem exatamente uma restrição no outro conjunto E as restrições são todas diferentes Então, o Paulo não pode pegar o papel do Paulo, mas ele pode pegar todos os outros A Cláudia não pode pegar o papel da Cláudia, mas ela pode pegar todos os outros, beleza? O Rodrigo não pode pegar o Rodrigo e a Ana não pode pegar a Ana Essa é a ideia Quando você identificar isso, você sabe que você está em um exercício de permutação caótica Um outro exemplo de exercícios em que aparece permutação caótica Você tem cinco livros numa prateleira Eles caem Você coloca de volta de tal forma que nenhum deles ocupe a posição original De quantas maneiras isso pode ser feito? Beleza? Isso é uma permutação caótica Por quê? Cada livro tem que ser associado a cada posição da prateleira Mas cada livro tem exatamente uma restrição Não pode ficar naquela uma posição O outro não pode ficar naquela uma outra posição E assim vai Bom? Quando aparecer isso, existe fórmula Só que essa fórmula precisa de calculadora Ou seja, ela é inútil para você na hora da prova Eu vou mostrar de qualquer forma Bom? A fórmula de permutação caótica Também conhecido como desarranjo É o n O fatorial atrás À esquerda Beleza? Nesse caso, eu teria Quatro pessoas Qual que é o desarranjo De quatro A fórmula é a seguinte Deixa eu escrever aqui A fórmula é A fórmula é N fatorial Sobre o número de Euler Juro Aproximado Isso não é uma fórmula aproximada A aproximação desse resultado É o valor exato É esquisito isso, né? E é pelo fato de precisar dessa aproximação Que você não vai conseguir usar isso na hora da prova Beleza? Então a resposta É O número de possibilidades aqui seria Quatro fatorial Sobre o número de Euler Aproximado Deixa eu ver aqui Aproximado Tá bom? Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo Eu vou fazer essa conta Quatro fatorial É vinte e quatro E o número de Euler É dois vírgula sete Aproximadamente Só que eu vou fazer com precisão Vou pegar a calculadora Vamos lá, ó Vinte e quatro Dividido Pelo número de Euler Está aqui, ó Na minha orelha Vai dar oito vírgula oitenta e dois A melhor aproximação inteira Para oito vírgula oitenta e dois É nove Então isso daqui é nove E esse daqui vai ser o meu evento nesse exercício Beleza? Ai, Gabs, mas se eu não tenho calculadora na hora da prova Como é que eu vou fazer isso? Esse é o ponto Eu vou te dar duas sugestões A primeira é Passa por diagrama de árvore A segunda é Decore Que a permutação caótica de quatro É nove Tem caído, tá bom? Caiu mais de uma vez nos últimos anos É relevante isso daqui E é uma decoreba simples E vale a pena Mas eu vou ensinar a fazer isso daqui Sem a decoreba Para fazer isso daqui sem a decoreba O método é diagrama de árvore Não dá para fazer tudo menos a negação Não rola Eu sei que alguns de vocês estão pensando isso Beleza? Não vai rolar Não vai dar certo São muitos casos a serem considerados Não é que não rola Dá Mas são muitos casos a serem considerados A gente vai fazer assim Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana Então eu tenho a Cláudia aqui Paulo Rodrigo E Ana A princípio A Cláudia pode pegar qualquer papelzinho Pode pegar ela mesma Pode pegar o papelzinho do Paulo Do Rodrigo E da Ana Beleza? Só que eu sei Eu não quero Ela pegando o próprio papelzinho Uma vez que ela pegou o papelzinho do Paulo Quantas opções sobraram para ela? Três Para ela não, para o Paulo O Paulo pode pegar o papelzinho da Cláudia Ou do Rodrigo Ou da Ana O Rodrigo pode pegar o papelzinho Da Cláudia Do Paulo Ou da Ana Falei errado Calma aí Nessa situação O Paulo pode pegar esses três Nessa situação O Paulo pode pegar esses três E na outra situação O Paulo pode pegar Cláudia Paulo Rodrigo A princípio A princípio Só que eu sei que o Paulo não pode pegar ele mesmo Então você vai ter que eliminar o Paulo Dessa situação Agora Nesse caso Em que o Paulo pegou a Cláudia O Paulo pegou o papelzinho da Cláudia Sobra para o Rodrigo Rodrigo E Ana No caso em que Rolou um R aqui Sobra para o Rodrigo Cláudia E Ana E no caso em que O Paulo pegou a Ana Sobra para o Rodrigo Cláudia E Rodrigo Beleza? No caso em que Rolou esse C aqui Sobra para o Rodrigo Paulo E Ana Tudo bem? C Sobrou Paulo E Ana Esse cara não precisa continuar E é para isso que eu vou excluindo E no caso em que pega a Ana Sobra a Cláudia E o Paulo No caso em que pega a Cláudia Aqui ó Sobra Paulo e Rodrigo Esse cara aqui está fora Não precisa continuar E no caso em que pega o Rodrigo Sobra Cláudia e Paulo Para o Rodrigo Cláudia e Paulo Só que o Rodrigo não pode pegar ele mesmo Então esse cara está fora Quem mais? Esse cara está fora E esse cara está fora Aí continua Nessa duplinha aqui ó Se pegar a Ana O próximo tem que ser o Rodrigo Aqui ó Olha essa duplinha Se pegar C O próximo tem que ser A Se pegar A O próximo tem que ser C Então C A A C Parece biologia Aí depois aqui ó C R né Então C R Depois Olha que legal P A Então aqui vai ficar A P Depois C P Aqui vai ficar P C Depois P R Aqui a gente vai colocar o R né Porque eu não vou continuar essa parte Depois C P Vai ficar P E C Só que a Ana não pode pegar ela mesma Então elimina essa E essa Quantas sobraram sem eliminar? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Que a gente já sabia usando a fórmula Beleza? Então nove São Os Meios De que As pessoas Peguem papéis Sem pegar o próprio nome E pensando em probabilidade Isso caracteriza O número de elementos do meu Evento E qual é o número de elementos do meu espaço amostral? Espaço amostral é a ausência de restrição né? De quantas maneiras eles podem pegar papéis? Independente se eles pegam o próprio nome ou não Quatro fatorial Por quê? Porque eu estou associando um conjunto de quatro pessoas a um conjunto de quatro papéis Todos distintos entre si e cada pessoa vai pegar um papel só Isso daqui é uma permutação Quatro fatorial é vinte e quatro E portanto a probabilidade vai ser de nove sobre vinte e quatro Que dá para simplificar por três Que vai dar três oitavos Que é a resposta E eu encerro esse vídeo marcando a alternativa B Não esquece de curtir o vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau